Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal A Minha Bancada e hoje vou fazer esta plataforma de corte a 45 graus com sistema de aperto. A madeira que vou utilizar é contraplacado 15 minutos. Vou iniciar pelo corte de todas as peças. Se quiserem saber os planos deste projeto, eu vou deixar o link em baixo na descrição. Fiz um rebajo de 5 minutos nesta peça, fazendo diversos cortes com a minha serra de bancada. E finalizei esta peça com um formau. Daqui vai sair duas peças que são as laterais inclinadas a 45 graus. Vou cortá-las na minha serra de bancada utilizando o tabuleiro de corte. Passei as peças numa lixa 180. Eu podia só as ter coado que era o suficiente, mas como o tempo é pouco e para despachar fixeis com parafusos 20 minutos. Como sabem, faço sempre a perfuração primeiro com uma broca escariadora. A cola que utilizo é a cola UHU para madeira. É uma cola rápida, é forte e depois de seca fica em couro. Vou utilizar a minha guia de corte para servir de calha deslizante. Vamos lá. 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 Vou colocar uma base provisória para fazer o primeiro corte inclinado, na peça que vai substituir esta. Fiz a marcação para os parafusos e fixei-a na plataforma deslizante para sair um corte perfeito. Agora é só substituir a base. Vou cortar a peça que vai ser a plataforma inclinada. Se quiserem saber os planos desta plataforma, tem o link em baixo na descrição. Este cabarito corte a 45 graus vai-me dar muito jeito. Vai ser muito útil para fazer molduras e outros projetos para fazer os cortes a 45 graus. A base deste projeto foi de um vídeo que eu vi no canal do Sidney Seba. É um canal que eu acompanho. Se quiser visitar o canal do Sidney Feba, eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição para que possa consultar. É um canal fantástico e com vídeos muito bons. Eu também aproveitei para fazer algumas alterações ao projeto. Criei-lhes um sistema de aperto para fixar as peças. Se quiser ver como é que eu fiz esse sistema de aperto, acompanhe o vídeo até ao fim. Aproveite também agora para subscrever o canal, se ainda não é inscrito no canal. Ative o sino e as notificações para poder acompanhar os próximos projetos. Vamos então continuar com este projeto. Preparei duas peças destas. Agora vou preparar o grampo de aperto. Tchau. 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 Fiz a marcação na plataforma inclinada, fiz uma abertura de 20mm até mais ou menos a meia da peça, utilizei a minha serra de bancada, com o formão finalizei o acabamento. Vou alinhar as peças todas, deixando mais ou menos um link de folga de cada lado para a peça que trabalha por dentro, deslizar bem. Ficou perfeito! Vou preparar o sistema de aperto, nesta peça vou fazer um furo de 8mm e depois fiz um de 10mm até ao meio da peça. Para colocar uma porta de encaixe, vou colá-la com a hipóxido as fases da UHU. Esta peça vai fixar na peça que vai servir de grampo. Música 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Fiz um furo com uma broca de 10 milímetros que é para passar o barulho arriscado. Fixei a plataforma inclinada com parafusos de 30 milímetros. Aproveitei duas rodelas de madeira que sobraram de um projeto que fiz do método da cerveja e passei-as na lista de arrolos. Colei-as uma contra a outra com cola UHU para madeira. Apertei-as bem com grampos e deixei-as secar. Tirei a medida do barão arriscado e cortei-o com uma serra de cortar ferro. Agora vou montar o sistema de aperto. Enrosquei o barão de 8 milímetros na peça que vai servir de grampo. Marquei um limite onde vou colocar duas porcas e apertá-las bem uma contra a outra. Coloquei uma anilha e passei o barão arriscado no buraco de 10 milímetros, tendo cuidado de encaixar bem a peça na calha. Do outro lado coloquei uma anilha e mais duas porcas a apertar bem uma contra a outra, deixando o eixo rodar bem. Testei o sistema com a parafessadora e funcionou muito bem. Fixei esta peça na lateral onde já tinha imprimido a minha marca com impressora a laser. cortei este canto com serrote e passei uma lixa à mão para não influenciar o deslize da plataforma. Vou acabar o sistema de aperto. Já com as rodelas cortadas fiz um furo de 8 milímetros. Depois fiz um furo de 10 milímetros só até metade da profundidade. Coloquei uma porca de encaixe. E passei as rodelas na lixadora de rolos. Coloquei uma anilha, enrosquei a rodela no barão arriscado e apertei bem com duas porcas. Uma porca normal e uma porca autoblocante. Cortei o estendente do barão arriscado e passei uma cera de madeira para deslizar bem. Vamos então testar este cabarito. Aimee, porém. Aimee. Tchau. Tchau. Espero que tenham gostado deste projeto, é um projeto que vai fazer bastante falta na minha bancada, é os cortes a 45 kHz era algo que eu ainda não tinha, tipo para fazer uma moldura ou outro tipo de projeto, vai ser porreiro. Se quiser ver brevemente irei utilizar este gig num projeto, por isso não se esqueça, subscreva o canal, ative as notificações para poder receber este projeto em primeira mão. Se realmente gostou deste projeto, deixe o seu like, deixe o seu comentário, um grande abraço e até o próximo vídeo.